O Campeonato Nota Potiguar já começou com força total e com jogos ao vivo. E neste domingo, dia 28, tem mais, às 16 horas, direto da Arena das Dunas, América e Santa Cruz. Transmissão exclusiva aqui na Band, com a melhor cobertura do futebol do Rio Grande do Norte, numa realização da Federação Norte-Rio Grandense de Futebol. O jogo promete você ter um encontro marcado com o seu clube, para torcer, vibrar com cada lance. Fique ligado, Futebol Potiguar é aqui na Band.